Olá, novato! Nunca te vi por aqui, mas você chegou em um momento crucial. South Park está em um abismo moral. Estão roubando os nossos gatos e estão bagunçando as casas. Tá, não é bem o fim do mundo ainda, mas precisamos de um herói. Sem querer te pressionar, mas... Você se vê como um cidadão de bem? Bem, eu entendo a confusão, mas há momentos em que precisamos escolher o nosso caminho. Você aceita Jesus e escolhe o caminho justo, ou prefere o caminho do meio? Não vamos falar da terceira alternativa. Espero que seja uma solução, não um problema. Dê o primeiro passo, meu filho, entrando nessa câmara de meditação, que vai lhe permitir confrontar os seus medos mais profundos. Encare seus medos, criança. Encare seus medos. Pai, comeu a sua mãe. Você tem medo dos coros? De câmaras? Da coração? Ah, oi! Eu estou na sua imaginação. Sou só um padre católico amigável que gostaria de conhecê-lo melhor. Sim, isso mesmo. Eu também estou na sua imaginação. Prestes a te fazer uma massagem nos ombros. Já pensou que um dia sentiria algo assim? Deixa eu só ajustar a luz aqui, pra gente conseguir pegar uns visuais com isso. Ah, essa é a chegada no uso da força. Ninguém aqui acha ruim. A graça de Deus me enche todo. Mas que diabos! Sumiu do nada! Esse pobre aí é a tora, senhor. Vou precisar de uma toalha. Não seja tímido! Não precisa se esconder! A hélice ergueu sim! Ah, minha nossa! Todas as crianças merecem o amor de Cristo. Agora não se mexa! Ah, para de ser com o doce! Ah, ah, ah! Oh! Minha nossa! Vem aqui, garotinho! Vem aqui brincar! Eu estou quase pronto para te cobrir com o amor de Deus! Ah, não vai agradecer pela chance de pagar pelos seus pecados? A graça de Deus me enche todo! Oh, caralho! Não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem! Vocês vão para o inferno sem escalas! Saiam daqui! Isso não é o que a aranha rainha diz! Eu vou rezar dez pau nossos! Ai, meu Deus! Me sinto mal por tudo isso! Quer saber? Um amigo rabino me deu essa figura de macarrão! Em tempos difíceis, use ela para chamar o profeta Moisés! Boa sorte na sua jornada espiritual! 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 Boa sorte na sua jornada espiritual!